O GENEROSO CORAÇÃO DE JENNIFER CAVE O GENEROSO CORAÇÃO DE JENNIFER CAVE Tarde da noite de 16 de agosto de 2005, Jennifer Cave, a nova namorada de Michael Rodrigues, não entrou em contato uma última vez. Michael aguardou sua ligação durante toda a noite, mas acabou adormecendo, exausto do trabalho. Na manhã seguinte, não havia chamadas perdidas. Preocupado, Michael lembrou que Jennifer havia prometido ligar de volta após deixar seu amigo Colton em casa. Ele ficou inquieto com o fato de ela ter que se desviar de seu caminho, já que Colton poderia ter arrumado seu próprio transporte para casa, e ele geralmente não confiava em Colton e seu estilo de vida. Enquanto isso, a colega de quarto de Jennifer não a encontrou em casa. O despertador de Jennifer estava tocando alto, mas não havia ninguém para desligá-lo. Parecia que Jennifer não havia passado a noite em casa, deixando sua amiga preocupada, já que elas costumavam informar uma a outra sobre seus planos. Ela tentou ligar para Jennifer, mas não obteve resposta, o que era incomum para ela. Jennifer iria ter seu primeiro dia de trabalho, era improvável que ela fosse sem trocar de roupa, pensou a colega de quarto. As roupas de trabalho de Jennifer estavam penduradas de forma arrumada no cabideiro, parecendo intocadas, como se ela não tivesse levado nada consigo. Na manhã seguinte, o diretor do escritório de advocacia foi informado sobre o atraso da nova funcionária. Durante seu estágio, a Srta. Cave causará uma boa impressão, então era estranho que ela permitisse tal comportamento em seu primeiro dia de trabalho. Os colegas tentaram ligar para Jennifer, mas ela não atendeu. Por volta das 11 horas da manhã, o empregador enviou um dos gerentes para verificar sua casa. As batidas persistentes na porta não foram respondidas. Eles então tentaram entrar em contato com o número secundário listado em seu currículo. Sharon Sedvik, mãe de Jennifer, atendeu a ligação, ela ficou surpresa e decepcionada com a ligação. Ela disse que tentaria localizar sua filha. Sharon também não conseguiu falar com Jennifer, preocupada, a suspeita começou a surgir em sua mente. Provavelmente ela abandonou tudo de novo por aquele jovem irresponsável, pensou. Ninguém no círculo de Jennifer gostava de seu ex-namorado Colton Pitonia, apesar de sua inteligência e status financeiro, ele sempre parecia arrastar ela para baixo. A Sra. Sedvik ligou para Colton, ele disse que não via sua filha há algum tempo e parecia não estar preocupado com o desaparecimento de Jennifer. Por algum motivo, sua mãe não acreditou nele. Mais de 12 horas se passaram sem notícias. Depois que todos os hospitais em Austin foram verificados sem sucesso, Sharon ligou para a polícia e relatou o desaparecimento de sua filha, expressando preocupação de que ela pudesse estar em perigo na casa de Pitonia. Após a ligação para as autoridades, Sharon, juntamente com seu marido, Jim Sedvik, foram até a casa de Colton para falar com ele pessoalmente. No entanto, ele não abriu a porta para eles ou para os policiais, alegando não ter desejo de falar e que não tinham mandado de busca. Ele conhecia bem seus direitos, então a polícia teve que sair. No entanto, a situação era suspeita. O carro de Jennifer foi encontrado perto da casa de Pitonia. Embora o carro estivesse vazio, sua presença no estacionamento era intrigante. Parecia que Jennifer estava de fato dentro da casa. Sharon e Jim estavam certos de que algo havia acontecido com ela. A polícia decidiu não perder tempo e inspecionou a casa de Jennifer, mas não encontrou nada de suspeito. As únicas pistas eram informações de Michael e Sharon, além do carro de Jennifer perto da casa de Colton. Michael contou como Jennifer saiu para encontrar amigos na noite de 16 de agosto para comemorar o novo emprego. Ela ligou para ele várias vezes. Entre os amigos estava seu ex-namorado, Colton, que estava com ela na hora da ligação. Durante a conversa, Jennifer não parecia assustada ou preocupada, mas mencionou que Colton estava agindo estranhamente, então ela precisava levá-lo para casa. Depois dessa ligação, ele perdeu o contato com ela. Uma descoberta terrível. Todas as evidências apontavam para a residência de Pitonia enquanto a polícia seguia os ritos legais. Sharon e Jim decidiram agir por conta própria. Eles foram até o apartamento de Colton novamente. Ao chegar no complexo de apartamentos, eles bateram na porta, mas não obtiveram resposta. Sentindo que algo estava muito errado, os pais da garota decidiram chamar um chaveiro para abrir a fechadura. No entanto, Jim teve uma ideia melhor. Uma das janelas do apartamento estava aberta e ele optou por entrar por lá. Dentro, tudo estava bagunçado. Estava claro que a casa não havia sido arrumada e o apartamento parecia mais um local zoneado. Jim foi alertado por um odor repugnante que imediatamente o fez sentir náuseas. Cobrindo a boca com a mão, Jim se aproximou de onde o cheiro estava mais forte. A casa estava vazia. Ao olhar para o banheiro, o padrasto de Jennifer notou algo estranho. Após uma inspeção mais detalhada, ele avistou um corpo feminino desmembrado. A cabeça e os membros estavam separados. Próximo ao corpo havia sacos de lixo e uma maleta. Horrorizado, Jim começou a examinar o conteúdo. Dentro estavam as partes restantes do corpo. As pernas da vítima estavam cobertas de sardas, assim como as de sua enteada. No entanto, o corpo estava tão utilado que era impossível identificar definitivamente quem era. Jim ainda mantinha a esperança de que não fosse sua enteada. Após recuperar a consciência, ele chamou os serviços de emergência. A trajetória de Jennifer Jennifer High Cave veio ao mundo em março de 1984, próximo a Bishop, no Texas. Sua família residia numa humilde casa de campo. Sharon, sua mãe, estava em seu segundo casamento e trouxe consigo três novos filhos para a família, somando-se a Jennifer, Lauren e Clayton. Vanessa, filha do primeiro casamento de Sharon, era a irmã mais velha de Jennifer. Seu pai, Charlie, ganhava a vida como soldador. Era um homem decente e um pai amoroso, até que o álcool o transformou em alguém irreconhecível, lançando sombras sobre sua personalidade. Apesar do ambiente instável, a família permanecia unida. Sharon equilibrava o trabalho como contadora em uma fábrica química com as responsabilidades domésticas e a criação dos filhos. Enquanto seus irmãos se destacavam pela sociabilidade e brincar ao ar livre, Jennifer era mais reservada, preferindo a companhia dos livros, que alimentavam sua mente e lhe proporcionavam uma memória excepcional. No entanto, a paixão pelos livros cobrou seu preço. Jennifer precisou usar óculos e, posteriormente, aparelho nos dentes, o que afetou sua autoestima. Mesmo assim, ela não se deixava abater, participando ativamente das atividades escolares. A separação dos pais, causada pelo vício de seu pai, abalou a estrutura familiar. Após o divórcio, Jennifer e Clayton permaneceram ao lado de Charlie, apoiando-o com amor e esperança, mesmo diante de suas batalhas contra o vício. Após quatro anos, em 1999, Sharon conheceu Jim Sedvik, um novo amor que trouxe novas perspectivas para a família. Conforme Jennifer crescia, sua aparência e personalidade também se transformavam. Ela deixou para trás os óculos e o aparelho nos dentes, revelando sua verdadeira beleza. No entanto, sua jornada tomou um rumo inesperado quando ela começou a se envolver com pessoas de má índole. Apesar de sua inteligência excepcional, Jennifer se viu atraída pelo lado obscuro da vida noturna. Durante sua passagem pela Universidade Estadual do Texas, Jennifer experimentou um breve período de estudos em finanças, mas logo abandonou o curso, desiludida com o ambiente acadêmico. Ela passou a frequentar uma faculdade comunitária em Austin, sustentando-se com um emprego de meio período em um restaurante da cidade. Foi durante esse período turbulento que Jennifer cruzou o caminho de Colton Pitônia. O aterrorizante fim de Jennifer Cave A vida de Jennifer Cave chegou a um fim devastador devido a um ferimento à bala em seu braço direito. A bala atravessou seu braço, atingindo seu peito e perfurando seu coração, resultando em uma perda de sangue rápida e fatal. O que se seguiu foi ainda mais horrendo. Peritos forenses encontraram múltiplos ferimentos de faca em seu corpo, especialmente no peito e no pescoço, totalizando 18 golpes pós-mortem. O agressor decapitou Jennifer e disparou um tiro em sua cabeça através de sua garganta, com a intenção de se desfazer de seu corpo discretamente ao separar seus membros superiores e colocá-los em sacos de lixo. Seu torso foi deixado na banheira, coberto com uma serra. Algo inesperado frustrou o plano inicial do agressor, obrigando a mudar seus planos. Evidências descobertas Quando o corpo de Jennifer Cave foi encontrado e a polícia chegou ao local, eles ainda não tinham autorização para vasculhar o apartamento de Colton Pitônia. Inicialmente, os policiais só puderam observar o corpo da vítima e proteger a área. Após obterem finalmente a permissão necessária, realizaram uma busca minuciosa no apartamento. Lá, encontraram estojos de munição de calibre .38. A arma de fogo usada foi localizada no carro de Pitônia, estacionado na garagem. Um grande machado manchado de sangue foi encontrado no lava-louças. Os relatórios toxicológicos revelaram a presença de álcool, maconha e metanfetamina no sangue da vítima. Em um dos cômodos, foi encontrado um atlas rodoviário com páginas arrancadas, destacando rotas no sudoeste do Texas. Esse detalhe lançou luz sobre a ausência de Pitônia, que havia fugido. As autoridades emitirão imediatamente um mandado para sua captura. Quem é Colton Pitônia? Colton Aron Pitônia cresceu em Bryan, Arkansas, como um jovem inteligente e atraente, que era popular entre as garotas durante sua adolescência. Seu pai era dono de um próspero negócio agrícola, proporcionando uma vida confortável para a família. No entanto, essa confortável situação financeira acabou estragando Colton. Ele se tornou ambicioso e determinado, mas também podia ser agressivo e explosivo. Desde jovem, Colton era apaixonado por skate e música, especialmente guitarra. Ele frequentou uma escola católica para meninos em Little Rock, onde se destacou academicamente e sempre foi reconhecido pelo seu bom desempenho. Em 2000, ele foi um dos finalistas em um grande concurso em sua escola, mostrando seu potencial acadêmico. No entanto, durante o ensino médio, Colton começou a se envolver em problemas, principalmente relacionados ao álcool e brigas. Ele fazia parte de um grupo de jovens privilegiados da área, que levavam uma vida de festas frequentes e sem muitas responsabilidades. Embora tenha sido admitido na Universidade do Texas em Austin com facilidade, Colton não se concentrou nos estudos, continuando seu estilo de vida desregrado. Seus pais tentaram ajudá-lo, mas Colton acabou sendo expulso de uma fraternidade universitária devido ao seu comportamento. Ele acabou se envolvendo com o tráfico de drogas, o que levou a ainda mais problemas. Mesmo com os esforços de sua família para conter seu vício, Colton parecia destinado à autodestruição. Um encontro marcante Durante a primavera de 2004, Jennifer e Colton se conheceram em uma festa e imediatamente se sentiram atraídos um pelo outro. Apesar dos sinais de perigo, Jennifer, que costumava idealizar as pessoas, optou por dar uma chance a esse relacionamento potencialmente perigoso em vez de correr dele. Com o passar do tempo, a amizade entre eles se transformou em amor. Jennifer começou a usar drogas ilegais com Colton, e o luxuoso apartamento dele se tornou gradualmente um lugar de excessos. O consumo de substâncias ilegais juntos virou uma espécie de regra na casa deles, o que só piorou a dependência de Jennifer. Os pais dela tentaram várias vezes afastá-la desse vício, até mesmo lhe presenteando com um carro na esperança de incentivá-la a não precisar pedir caronas para seu namorado. No entanto, todas as promessas que ela fez aos pais foram em vão. Enquanto isso, a condição de Colton se deteriorava cada vez mais. Ele ficava cada vez mais paranoico e começou a andar armado, tentando adotar a imagem de um gangster. Em 2004, Colton foi preso por posse de substâncias ilegais e até participou de um programa de reabilitação. No entanto, ele não demonstrou nenhum desejo sincero de lutar contra a sua dependência. Em um certo dia, os pais de Jennifer decidiram visitá-la, porém a visita não trouxe boas notícias. Jennifer não havia cumprido suas promessas, estava visivelmente mais magra e parecia não estar bem. Sua família sugeriu que ela buscasse tratamento em um centro de reabilitação, mas Jennifer recusou categoricamente. Desapontados, Sharon e Jim decidiram cortar seu apoio financeiro, acreditando que essa atitude mais dura poderia motivá-la a mudar de vida. Sem ter para onde ir, Jennifer acabou se mudando para a casa de Colton. O que se passava naquele apartamento era um mistério, mas após um mês convivendo com ele, Jennifer decidiu partir. Uma amiga ofereceu-lhe um quarto e apoio, e foi para lá que ela foi. Jennifer compartilhou com ela seus medos e inseguranças em relação a Colton, sem entrar em detalhes sobre o que acontecia. Havia algo que a assustava profundamente, a ponto de recusar qualquer possibilidade de reconciliação com o ex. Certo dia, ele apareceu em sua porta, pedindo para voltar. Jennifer manteve-se firme, especialmente ao ver a faca que ele trazia consigo. Ela pediu que ele se acalmasse e sugeriu que permanecessem amigos. Surpreendentemente, ele concordou. A partir daí, ela minimizou ao máximo o contato com ele e voltou a se reconectar com seus pais. Finalmente, sua vida começava a se estabilizar. No início de 2005, Jennifer iniciou um novo relacionamento com um cara chamado Scott, um pai solteiro que parecia ser uma boa pessoa. Seu estilo de vida era completamente diferente do de Colton. Scott trabalhava como garçom em um restaurante, tocava teclado em uma banda e levava uma vida livre de vícios. Ao lado de Scott, Jennifer começou a se sentir melhor consigo mesma, até mesmo parecendo mais saudável. Ela assumiu o papel de cuidar da casa e tornou-se uma figura materna para a filha de Scott. No entanto, mesmo com essa nova vida, ela ainda estava suscetível a voltar para os braços de Colton a qualquer momento. A chegada de Laura Hall Eventualmente, Colton se mudou para um novo conjunto de apartamentos, que tinha uma piscina e ficava perto da universidade, tornando-se um local popular para festas diárias. Seu comportamento continuou sendo imprevisível, com alguns amigos relatando que o viram brincando de roleta russa sozinho. Durante uma dessas fases, ele conheceu Laura Ashley Hall. Ela frequentava regularmente essas festas e ficou obcecada por ele, mostrando ciúmes em relação a qualquer mulher no círculo de Colton, especialmente Jennifer. Laura era vista de várias maneiras por seus colegas, sendo mais comumente descrita como arrogante e capaz de colocar qualquer pessoa em seu lugar. Assim como Colton, Laura vinha de uma família abastada. Ela era atlética, participando de várias competições, e tinha sucesso acadêmico, mostrando ter um imenso potencial. Após concluir o ensino médio, ela começou a frequentar a universidade, mas logo desistiu, optando por um emprego e um estilo de vida mais relaxado. Em pouco tempo, Colton e Laura começaram a namorar. Assim como Jennifer, ela estava profundamente envolvida com ele. Quando ele foi condenado a 60 dias de prisão em junho de 2005, Laura lhe enviou todo o seu dinheiro, chegando até a se endividar. Amigos notaram que ela mudou para pior, tornando-se mais ousada, descuidando-se do trabalho e da aparência pessoal. Muitos acreditavam que ela também começou a usar drogas ilegais. Ao contrário de Jennifer, Colton ignorava seus sentimentos, chegando ao ponto de apagar cigarros nela. Um novo episódio se inicia. Durante esse período, Jennifer encerrou seu relacionamento com Scott. Sentia-se inadequada para a família dele e não queria ser motivo de problemas. De vez em quando, Jennifer mantinha contato com Colton, que ainda nutria sentimentos por ela. Contudo, ela não reatou o romance com ele, mantendo suas interações estritamente amigáveis. Tudo o que Jennifer almejava era conseguir um emprego e retornar à faculdade. Em agosto, surgiu uma oportunidade promissora em sua vida. Iniciou um novo relacionamento com Michael Rodrigues, mais importante ainda, conquistou um excelente emprego. Após vários dias de treinamento em um escritório de advocacia, demonstrou tanto talento que lhe ofereceram uma posição de consultora com um salário respeitável. Jennifer estava orgulhosa de si mesma e genuinamente feliz. Em 16 de agosto, decidiu comemorar o início de sua nova vida com amigos. Naquela noite, foram a um bar e depois seguiram para uma casa noturna. Segundo um amigo, Colton foi barrado na entrada devido à sua aparência. A investigação continua. Na busca por esclarecer os acontecimentos daquela fatídica noite, os investigadores resolveram entrevistar os vizinhos de Colton, na esperança de obter informações relevantes. Por volta das três da manhã de 17 de agosto, Nora Sullivan ouviu batidas na porta de sua casa. Ao abri-la, deparou-se com Colton parado ali, com um ar suspeito, vestígios de sangue em suas roupas e uma pistola visível em sua cintura. Surpresa e preocupada, ela perguntou o que havia acontecido. Colton explicou que havia se envolvido em um confronto armado com algumas pessoas. No entanto, Nora não ouviu nenhum disparo de arma de fogo e suspeitou que ele estivesse mentindo, como era de costume. Ela fechou a porta e observou através do olho mágico enquanto ele se afastava. Nenhum dos vizinhos entrevistados relatou ter ouvido tiros naquela noite. Além disso, os detetives descobriram que Colton havia mantido contato com Laura duas vezes naquela noite. Na manhã de 17 de agosto, ele fez uma visita a uma loja de ferragens, onde adquiriu uma serra, diversas máscaras e luvas, além de uma quantidade considerável de produtos de limpeza. Usando esses itens, ele desmembrou o corpo de Jennifer e planejava limpar o apartamento para eliminar qualquer vestígio do crime. É possível que a chegada inesperada de Sharon e Dean o tenha assustado, levando-o a fugir. Detenção Uma descoberta crucial feita no apartamento de Colton colocou os investigadores diretamente no seu encalço. Mais tarde, Colton e Laura Hall foram encontrados no México, depois de terem cruzado a fronteira no carro de Laura. A foto de Colton foi amplamente distribuída pelas autoridades locais. Enquanto estavam no México, o casal aproveitou para ir a cinemas e restaurantes. Eles se hospedaram em um hotel na cidade fronteiriça de Piedras Negras, onde um funcionário reconheceu Colton como a pessoa procurada. O funcionário tirou uma foto dele e a enviou para a polícia. As autoridades mexicanas detiveram o casal e os levaram para a fronteira, onde foram presos pelas autoridades americanas. Laura Hall foi liberada antes do tempo, após ter causado tumulto na patrulha da fronteira, protestando pela inocência de Colton e atrapalhando o processo de prisão. Mais tarde, ela admitiu que a viagem ao México foi a melhor experiência que já teve, passando cerca de cinco dias no país. Julgamento Em 23 de agosto de 2005, Colton Pitônia foi formalmente acusado pelo crime envolvendo Jennifer Cave. Um mês depois, Laura Hall foi presa e acusada de manipulação de provas e obstrução à justiça. Durante o julgamento, foram apresentadas evidências encontradas no apartamento, incluindo uma gravação de vídeo de uma loja e um recibo listando os itens adquiridos. Colton alegou não se lembrar dos eventos das noites de 16 e 17 de agosto, atribuindo sua amnésia ao consumo excessivo de álcool e drogas ilícitas. No início, ele admitiu sua ligação com Jennifer, mas insistiu que não recordava dos detalhes. Segundo sua versão, ele teria acordado e encontrado o corpo de sua ex-namorada no banheiro. A partir daí, contatou Laura, que o instruiu a comprar uma serra e materiais de limpeza. Juntos, eles teriam desmembrado a vítima e ocultado as partes do corpo em sacolas. A acusação argumentou que Laura também era responsável pelos ferimentos pós-morte de Jennifer. Colton chegou a sugerir que Laura poderia ter agido motivada por ciúmes, como uma forma de vingança contra sua rival. No entanto, ambos os réus se declararam inocentes. Porém, as evidências de seu envolvimento eram abundantes. As impressões digitais e o DNA de Colton foram encontrados nas ferramentas e na arma usada no crime, além de ter sido ele quem adquiriu os produtos de limpeza. O júri não teve dúvidas sobre sua culpa. Em 29 de janeiro de 2007, Colton Pitônia foi condenado a 55 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após cumprir metade da pena. Sua data de possível libertação só ocorrerá em meados de 2060. O caso de Laura Hall foi mais complexo. A acusação sugeriu que ela poderia ter agido por cega devoção a Colton. O DNA de Laura foi encontrado em diversos locais ligados ao crime. A defesa argumentou que isso apenas provava seu envolvimento na ocultação do corpo, não no homicídio em si. Laura alegou ter sido coagida por Colton a fugir para o México com ele. Entretanto, testemunhas relataram que o casal aparentava estar desfrutando da viagem. Em 2007, Laura Hall foi considerada culpada por obstrução de justiça e manipulação de provas, recebendo uma sentença de seis anos de prisão. Em um julgamento subsequente, em 2010, ela foi condenada ao máximo de 11 anos de prisão e multada em US$ 144 mil. Laura foi liberada sob condicional em março de 2018, com uso obrigatório de GPS e proibição de voltar à cidade do crime e ter contato com qualquer membro da família Cave. Colton foi incriminado. A questão de se Colton foi vítima de uma armadilha permanece em aberto. Colton Pitônia segue atrás das grades após uma série de recursos negados. Ele continua afirmando que não tem memória dos eventos trágicos daquela noite fatídica. No entanto, durante seus apelos, ele trouxe à tona testemunhas que afirmam que Laura confessou a culpa pela morte de Jennifer. Colton argumenta que os promotores tinham conhecimento dessas informações durante o julgamento, mas optaram por não compartilhá-las com sua equipe de defesa, sugerindo uma possível conspiração. Embora os recursos legais de Pitônia tenham sido infrutíferos, essa revelação suscitou dúvidas entre o público. Além disso, os pais de Jennifer consideram a punição de Laura insuficiente. Eles estão firmemente convencidos de que ela desempenhou um papel muito mais significativo do que admitiu. Ao contrário de Colton, Laura nunca demonstrou remorso ou arrependimento pela morte de Jennifer. Ela se referia a Jennifer apenas como aquela garota go ou a garota morta, às vezes usando termos pejorativos. Até o momento, os detalhes exatos daquela noite fatídica permanecem obscuros. Somente Jennifer e seus algozes sabem a verdade, que permanece silenciosamente oculta nas paredes da residência de Colton. Porém, infelizmente, os mortos não podem falar. A vida de Jennifer foi tragicamente interrompida no momento que, após muitas lutas, ela estava conseguindo se reerguer. Tragicamente, ela percebeu tarde demais uma verdade crucial. Manter distância de certas pessoas e cortar a comunicação com elas poderia significar salvar a si mesma. Mas e vocês, o que pensam sobre o caso? Deixem seus comentários, deem like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receberem as próximas histórias aterrorizantes que virão. Obrigado por assistir e até a próxima!